Joel, aqui ao meu lado está a dona Vitalina. Ela é mãe do Gabriel, de 25 anos, um estudante, que é uma das vítimas do atropelador que atingiu 5 pessoas na Rua Augusta, às 5 horas da manhã de hoje. Dona Vitalina, qual é o estado do seu filho? Ele está no Hospital das Clínicas, é isso? É verdade que ele corre o risco de perder o braço? Sim, ele corre o risco de perder o braço. O médico me falou que era uma operação muito delicada e que eles iam tentar implantar o braço dele, mas que não era certeza que eles iriam conseguir. Agora terminou já a operação, estou indo para lá para saber o que aconteceu. Estou na esperança de que meu filho não perdeu o braço. Agora, você conseguiu conversar com ele em algum momento, antes dele entrar na sala de cirurgia? Não, porque mais ou menos 9 horas da manhã, a assistente de social ligou para mim, a assistente do hospital, e quando eu cheguei lá ele já estava entrando na sala de cirurgia. Não consegui falar com ele. O seu filho estava voltando de uma balada, de uma comemoração, não é isso? Estava acompanhado dos amigos, e o que a senhora soube? Como é que essa notícia chegou para você? Eu fui na casa do amiguinho dele, do Bruno, que também chegou a ser atropelado, e a irmã dele que me deu a notícia de que havia acontecido, porque até então nenhum hospital sabia que havia acontecido com ele, ninguém sabia da notícia. E as pessoas que foram atropeladas, as outras 4 pessoas, são amigos do seu filho? Sim, são amigos do meu filho. A senhora sabe sobre o estado de saúde delas também, o que a senhora sabe? Eu sei que uma operou da cabeça, que estava com coágulo na cabeça, e já teve alta, está passando bem. Um deslocou o ombro, e o caso mais grave mesmo foi do meu filho. A esperança da senhora, então, é que os médicos sejam bem-sucedidos aí nessa cirurgia, que é para reimplantar o braço dele? Sim, que é um hospital bom, acho que é o melhor do Brasil, e eu acredito em Deus, primeiramente, e acredito que vai correr tudo bem com o meu filho, que ele vai conseguir recuperar o braço dele. Agora, como é que a senhora vê isso, né? Ele foi atropelado por um outro jovem, que também estava na balada, mas que havia bebido muito além do que é permitido, inclusive estava em alta velocidade. Como é que é para a senhora ter um filho que agora corre o risco de perder o braço, que está ali num leito de hospital, numa sala de cirurgia, atropelado por um outro jovem, e a senhora acredita que ele foi responsável? Como é que a senhora vê esse outro estudante? Olha, eu não sei, eu não posso julgá-lo, porque eu não sei verdadeiramente o que aconteceu, né? Mas se ele não cumpriu a lei, ele saiu fora daquilo que ele deveria seguir, né? Eu acho que ele tem que pagar, porque ele prejudicou muitas vidas, né? Não desejo vingança, nem mal, nada além do que ele merece, né? E que ele venha criar juízo, porque ele prejudicou muitas vidas com isso, né? Porque uma pessoa bebe e sai assim dirigindo, sem se preocupar com a vida do seu próximo, né? Ele poderia ter morrido. Sim, falta de responsabilidade, meus filhos, outras pessoas, né? E se ele ficar aí fazendo de novo isso, outras pessoas podem sofrer, outras famílias sofrerem, né? Eu acho que ele tem que ter a consequência dos atos dele, sim, sofrer a consequência dos atos dele, sim. O delegado estipulou uma fiança de 5 mil reais, assim que essa fiança for paga, ele deve deixar a delegacia. Como é que a senhora vê isso? Eu não sei as condições financeiras dele, mas de repente 5 mil reais, eu não acho que 5 mil reais vai recuperar a vida de uma pessoa, sabe? Eu não acho que isso vai endireitar a própria vida dele, isso daí vai fazer com que ele... Ah, depois eu pago 5 mil reais e tá tudo bem. Quer dizer, isso daí pra mim não é justiça, não é lei. Isso daí pra mim é incentivo pra que ele venha fazer de novo. E se ele tem uma vida boa, condições de vida boa, isso daí pra ele vai ser ótimo, né? Ele vai poder sair até caçoando. E não acho isso justo, isso não é justiça, não é? Isso não é correção pra ele. Vale dizer também que o seu filho, ele tava voltando pra casa depois de uma noite de comemoração, porque ele se formou agora, né? Tava num momento feliz da vida, está num momento feliz da vida. Isso, né? E quando eu penso, poxa vida, né? Ele vai ter um emprego melhor, porque ele sempre trabalhou, ele sempre lutou. Agora terminou a faculdade, vai procurar o emprego dentro da área do que ele quer. E de repente ele vai ter dificuldade justamente no braço que ele vai precisar, né? Então, pra mim, eu fiquei assim, arrasada com isso, né? Fiquei arrasada. Isso não... Não tenho nem palavras pra dizer, não tenho nem palavras. Fica aí a torcida pra que seu filho possa se recuperar, né, dona? Não entendi. Fica a torcida pra que seu filho possa se recuperar agora, né? Amém. Eu creio em Deus, eu creio que Deus está trabalhando em favor do meu filho. Tem muitas pessoas orando por ele, muitas pessoas intercedendo pela vida dele, pela saúde dele. E eu creio que Deus vai entrar com providência na vida dele.